Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba E bem-vindos a um jogo chamado Unravel Eu não sei nada sobre esse jogo Pra variar Eu sei que ele é um jogo indie E que ele é beautiful So beautiful Meu Deus, cara Que lindo Eu não posso ver gente idosa Ah, não chora Sério, eu não consigo ver gente idosa Eu quero, tipo, abraçar Quero pra mim O jogo tem um personagem principal Que ele é feito A partir de Uma linha De um novelo de lã, que tá aí E Que essa linha representa Os laços Que a gente cria durante a vida Isso é tudo que eu sei do jogo, turma E esse é o bichinho Que eu não sei o nome dele ainda Que fofo Já estamos jogando Já estamos jogando, turma Uh A gente pula Eu gosto de jogo que a gente pode pular Ah Eu não posso ir nem Pra frente nem pra trás Eu só posso ir Pros lados É isso que eu quis dizer Ah Quadrado Nossa Eu tenho que fazer O movimento do dedo Pra Pra virar a página Só que eu não tô conseguindo Ok Ok É só isso Tá ficando cada vez mais Brilhoso Agora dividiu Será que essas são as fases do jogo Não faço ideia, turma Não faço ideia Mas a gente vai descobrir juntos Esse vai ser mais um vídeo Meio Relaxante Isso aqui era pra ser um álbum de fotografia Mas ele tá vazio Ok Vamos só continuar, turma E a linha fica Eu não consigo puxar a linha de volta Interessante Isso significa que a gente tá sempre Ligado ao nosso passado Aqueles, né? Que já faz interpretações É Só vamos, turma Que a gente vai descobrir tudo Thustle 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 And weeds Eu não sei o que significa Thustle Nem sei se é assim que se pronuncia Mas Weeds Significa maconha Ok Por que que os outros sumiram da foto? Será que a gente vai ver a história de cada um? Eu vou parar de fazer Suposições E só jogar Eu tô impressionado com os gráficos, turma Com o feeling do jogo Com a música Com as cores Dá pra ver que Pro boletinha Dá pra ver que eles Colocaram bastante amor no jogo Ahn Só vamos Opa Chloe Chloe Meu Deus Eu não sabia que esse botão fazia isso Spider-Man Spider-Man Desculpa Pega Ah, eu não consigo pegar Tentei, turma Desculpa Meu Deus, eu tô ficando magro Tô ficando fraco O que 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 tá acontecendo Ah, eu preciso de mais linha Você precisa de mais yarn Yarn eu acho que é linha Segura R2 Ok Ahn Ahn Exatamente Como eu faço Ok Que bonitinho Que bonitinho Ok Você vai pular mais alto Ah, eu posso voltar Ok 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 Estamos entendendo o jogo Turma Vocês me conhecem bem Sabe que eu vou demorar um pouco Ahn Ok Vamos lá Opa Achei que eu não ia conseguir Vamos lá Eu queria tanto essa Uou Isso foi muito sem querer Muito sem querer Amazing Beautiful Spider-Man Uou Perfeito O que temos aqui Uma pessoa Parece uma memória Eu colecionei a memória Dúvidas Muitas dúvidas Espaços que brilham assim Podem ser escalados Ok Entendi Demorei meia hora pra traduzir O jogo não tem em português Então Tô fazendo o meu melhor Pra traduzir Pula E vai Boa Uh Quase turma Bom É aquele velho ditado Você não consegue Jogar o laço Se você Não dá um abraço Beautiful poema Eu sei Uou Uou Ok Segure o quadrado Para Amarrar o yarn Tente fazer uma Uma ponte Por aqui Ok Ah Era pra fazer aqui Turma Se eu fizer uma aqui Ah Consegui turma Eu acho que era isso Que ele queria dizer antes Uou Turma Entendi Finalmente Entendi Está tudo bem Opa Acho que eu fiz alguma coisa Ah Eu peguei alguma coisa Turma Eu voltei para tentar Libertar o pássaro Mas Eu acho que não tem como Turma Aliás Eu acho que ele pode sair dali Ele pode sair dali Ele é pequeno Não sei Eu estava com pena dele Mas ok Ok Está tudo bem Vamos continuar jogando Aparentemente eu peguei alguma coisa Beleza Ai Maçã Jesus Desculpa Uh Lembra do seu laço Segure R2 E suba Ah ok Ok Eu posso fazer um nó aqui E posso fazer um nó aqui É isso Perfeito Salta amigo Uh Yay Pular com segurança Uou Uou Ok Quase que eu morro Aparentemente a gente chegou Num checkpoint Beleza Vamos seguir Tem uma coisa para amarrar aqui E mais um aqui Tem algum segredo Lá em cima Ou será que é Para eu carregar Essa maçã Eternamente Eu não faço Mais perguntas Turma Se tiver uma maçã Para carregar Eu vou carregar Essa maçã Uou É seguro Eu ficar aqui Eu acho que é Tadinho Ele está todo molhado Ah ok Não 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 é seguro Não é seguro Não é seguro Turma Vocês disseram que era seguro Eu acho que eu saquei a utilidade das maçãs Elas vão ficar flutuando Agora a gente espera E usa as maçãs E usa as maçãs como Plataformas Pelo menos eu acho que é isso Gênio Ok vamos lá Ai nanana Uh Yei turma Gênio Ai Ok Ai meu Deus Sobe na maçã Ai sobe de uma vez Fiquei com medo Tadinho Gosto tanto dele Se você ficar preso Segure para baixo Para resetar a sessão Ah ok Ok Tranquilo Beleza Anotado Lembrei Lembrarei Tem um passado gigante ali Aqui ó Te dou ali Vamos lá Chegamos No final Talvez Não sei Ah ok Simples o suficiente Mas o que temos aqui em baixo Opa Tem um novelo aqui em baixo Vem pra cá Yes É novelo que se fala Eu nem sei É a vida né turma Será que eu deveria estar aqui em baixo Ou lá em cima Eu realmente estou confuso agora Esqueci que eu não faço mais perguntas Só vamos Ou será que dá no mesmo Bom Agora eu quero ver o que tem pra lá Nossa Eu estou fazendo um nó nessa casa aqui Meu Deus Uh Ai meu Deus Achei que eu ia cair turma Bom Nenhuma diferença Ai 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 Exceto que eu fiquei sem lã Eu vou ter que fazer a volta Ah Agora eu estou entendendo O truque desse jogo Ah tem uma coisa aqui em baixo Mesma coisinha que a gente pegou Da outra vez Beleza Viu turma Não façam perguntas Ok vamos lá Progresso Uh O que que temos aqui Uma bike Vem pra cá bike Mentira eu não sei o que fazer com você ainda Mas eu vou te trazer pra cá Vem brincar comigo bike Pode vir Sem problema E agora Queria muito poder dirigir ela Dirigir bike Ok vem cá Tu vai ser minha saída daqui bicicleta Perfeito Uh E agora E aí Liberdade Uh Opa Eu achei que tinha acabado a fase Opa Ai caramba Quase que a gente sofreu Nossa eu fico com muita pena Quando ele está com pouca lã Tadinho Pronto querido Pronto Tem alguma coisa aqui Descobriremos Vou amarrar aqui E agora Uh Ah fala sério Achei que ia conseguir de primeira Sem problema Ó Ó a façanha turma Uh Uh Perfect Perfect Será que eu preciso Mais uma Uh Perfect Outra Hum Não vai dar Não vai dar Eu vou ter que amarrar aqui Fé turma Yes Gênio Meu Deus do céu Muito bom Tem mais alguma coisa aqui pra cima Ah Acho que não Ok Ok Como que eu vou chegar ali do outro lado Consegui turma Meu Deus Nem acredito Nem acredito Deixa eu amarrar um nó aqui Só pro via das dúvidas Jerônimo Uh Perfeito Não peraí Aqui temos uma coisa aqui pra pegar Fala sério Sem problema Aqui ó Yes Eu não faço ideia do que essas coisas são Mas Peguei Opa Outra memória Antes era um menino Agora é uma menina Mistérios Tantas perguntas Opa Nem sabia que tinha que fazer isso Ai Graças a Deus Já tava ficando seco aqui Sem novelos Sem lance Novelo rima com cotovelo Uou Tadinho B É um brinquedo É um brinquedo isso aqui Vem comigo Brinquedo Amarrado Vem comigo Brinquedo Opa Peraí Peraí Brinquedo Vem pra cá Acho que esse não é o teu destino Acho que o teu destino É subir comigo Eu amarro aqui E agora eu trago você Gênio turma Fala aí Muito gênio Meu Deus do céu Yes Fica aqui Que eu não sei pra que que tu Qual vai ser tua utilidade ainda Talvez eu tenha encontrado Não sei Talvez não Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Era um tatu Era um Não sei o que que era aquilo Ai Gardner Peguei um troféu Ok Não vou Fazer perguntas Não vou reclamar Só vou levar o B de bola B de Bluba TV Games Isso Mesmo Sou muito rápido No pensamento B B B B Talvez essa Seja Utilidade dele Fica aqui B B B B E agora eu vou E consigo pular Gênio Gênio Uh Uh É um pica-pau Ali Nem sei se é um pica-pau Mas Amarrei um cordão aqui Só pro ver das dúvidas Psss Não tem nada ali em cima Pneu Será que consigo me balançar Com Com coisa Consigo Com o pneu Vamos Vamos Mais um Uh Amazing Turma Amazing Wow Que susto Do céu Amado Meu Deus Do céu O negócio Ficou tenso Agora Que susto Cara Qual é a necessidade Disso Peraí Desamarra Que tem um negocinho Ali embaixo Fechou Agora consigo trazer Por que que tá brilhando Que estranho Que agonia Opa Volta 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 Fica ai filho Eu nem sei o que que é isso Que eu tô trazendo Mas Eu vou te levar pra cima Só deixa eu ver o que que tem aqui embaixo primeiro Nada Nada Volta aqui moço Por que fugistes Por que fizestes Eu adoro quem fala assim Fala certinho Sabe Eu falo tudo errado Eu falo tu vai O certo é tu vais Tu fostes Acho belo Porém muito trabalhoso Mais um segredo São quantos Já que eu peguei Quatro Uh Que susto Do céu Jesus Segura no Tá tudo bem Meu Deus Tadinho Que violência Mas tu é forte Irreverente Seguro de si Que que é isso Parece um daqueles Negocinhos Que a gente tava colecionando Ah A gente achou A peça que faltava É isso Ok Ele colocou no álbum E ele tem duas memórias É isso? Eu não sei se é memórias Eu tô chamando Mas Fica quieto Vamos descobrir Tussle and Weeds Quão bonito Foi isso Quando era novo E como Continua bonito Mesmo depois Que o tempo O tornou Diferente Gostei Um beijo Um beijo pra quem quiser Falou turma Falou Eu amo Eu amo Eu amo É isso? E assim